Segunda-feira, 3 de abril de 2023, foi realizada a oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os vereadores realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva, Fábio Adriano Agulhão, Luiz Carlos Barbosa da Silva, Marcos Martins de Souza, Carlos Eduardo Girardello, João Batista de Araújo e Silva, Divino Rosa de Miranda, Wilson Pereira e Delaine Cristina Leite. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.